Baldi Tá, vamos jogar esse jogo aqui, né? O nome do jogo é Baldi 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 é Squid2, né? Vamos lá começar a jogar Cadê? Como é que é aqui? Ah, perdeu uma coisinha Espera aí Tá preso Caramba, que que é isso? Tá bem aqui, ó Davi tu fica aí, ó Davi tu fica aí, ó Davi na pontinha aqui, ó Davi na pontinha aqui, ó Ele tá na pontinha Tá preso Aqui é onde ele não tem lugar, ó Morri Tá preso Tá preso Tchau 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 Obrigado. Obrigado. Já vai mi secar agora Tava contando bem ali, olha Pensativo mesmo A pediu foi? Não, não estou pedindo, estou faltando. Não, não estou pedindo, estou faltando. Não, não estou pedindo, estou faltando. Não toque na ponta, está quente, não toque na ponta, deixa na terceira gaveta. A terceira gaveta. A terceira gaveta, está quente na ponta, está quente na ponta, está quente na ponta, está quente na ponta. Está quente na ponta, está quente na ponta, está quente na ponta. O que é isso? Eu perdi sem motivo nenhum. Eu consegui aqui, mas tem como consegui, olha. Eu perdi sem dúvida. 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 Obrigado.